Olha em volta, com redes de água e esgoto, novas ruas até a Amaral Peixoto, urbanização, paisagismo e praça com academia ao ar livre. A MRV transformou a vida de centenas de famílias aqui no Barreto. Agora, chegou a sua vez. Vem pro lançamento mais aguardado de Macaé. Bem-vindo ao Mar da Noruega. Apes de dois quartos entregues com piso laminado na sala e quartos, opções com área privativa e um lazer mais que completo. Entregue equipado e com acabamentos diferenciados. E tudo isso perto de tudo que você precisa. A apenas 350 metros da orla da praia do Barreto. A cada 10 minutos, alguém conquista seu primeiro AP com a MRV. E com subsídios de até 47.500, esse alguém vai ser você. Vamos conversar? Ainda bem-vindo ao Mar da Noruega.